Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez no dia. Eu vou falar um pouquinho de mercado da bola. Mas como assim, Thiago? Vai falar de mercado da bola, sendo que o Atlético não pode contratar, existe uma transfer ban? E eu te respondo o seguinte, graças a Deus existe essa transfer ban pro Atlético. O Rony não fez bem no Atlético, só enquanto tá vestindo essa camisa não. Tá lá no Palmeiras, tá aqui no Rio de Janeiro pra disputar a final da Libertadores. E continua fazendo muito bem ao Atlético. E eu vou explicar porquê. Eu tava passando no YouTube, né? E eu tenho a mania de ver canais de outros times, assim, pra tirar uma inspiração. Algum design mais legal, mais bonito, uma thumb mais bonita. A maneira que eles se comunicam. Porque eu acho que eu sou um bebê nesse mundo da internet. E tenho muito a aprender ainda. E tem canais aí de 60, 70, 80 mil. A gente não chega nem a beber mil. Então se inscreva aqui no canal pra acabar com essa maldição dos 10 mil que não bate nunca. Mas o que eu quero trazer aqui é que eu tava vendo um canal do Galo. Acho que era Galo ou tudo, mano. Enfim. Era um canal grande do Atlético do Rio de Janeiro. Passei por outro do Palmeiras. Passei por outro do Flamengo. E eu vi os três especulando, mano, e que eu fiquei meio perplexo. Perplexo. Que foi o nome do Hulk, assim. Porque, falando rapidamente sobre o jogador Hulk, é um jogador de seleção brasileira. Foi um jogador que jogou muita bola no futebol português pelo Porto. Jogou muita bola no futebol russo pelo Zenit. Tá lá na China há muito tempo e, aparentemente, joga muita bola. Confesso que não acompanha o futebol chinês. Mas sempre vejo gols do Hulk ali no Twitter, na internet e tudo mais. Então, é um jogador com uma qualidade indiscutível, assim. Mas 2020 foi um ano muito significativo, né? Temporada 2020, assim. Porque, se você for parar pra pensar, você teve o time mais estrelado do século no Brasil, que é esse Flamengo. Sendo mais reforçado ainda. Jogadores vindo da Europa. O Flamengo pagando 15 bilhões de euros no atacante, que é o Pedro, né? Que tava jogando no futebol italiano. E não conseguindo o êxito. Enquanto Santos e Palmeiras fazem a final da Libertadores, o Santos pode destacar Sandri, pode destacar Caio Jorge, pode destacar Buríssimo, pode destacar Filipe Jonathan, pode destacar Lucas Braga. E o Palmeiras pode destacar Danilo, pode destacar Patrick de Paula, pode destacar Gabriel Menino, pode destacar Renan, pode destacar Gabriel Verón. Enfim, então eu achei que serviria de um rumo aprendizado, assim, pra esses clubes que têm muito dinheiro. Que, pô, beleza. Futebol, quando se investe muito dinheiro, você tem a tendência de conseguir resultados mais rápidos. É natural. Se você botar ali os 11 melhores jogadores do mundo, é a resposta que você quer de ser campeão mundial. Você vai conseguir ali na sua primeira temporada. Pelo menos a tendência é essa. Mas eu acho que futebol e imediatismo, apesar de ser algo que está muito na cabeça do torcedor, é algo que não deveria estar na cabeça de grandes administrações. E eu considero, em questão de administração, apesar de Paulo André ter toda a temporada de 2020, que foi uma temporada lotada de equívocos, o Atlético manda as grandes administrações do futebol brasileiro, indiscutivelmente. A gente falou no vídeo mais cedo como é complicado fazer futebol fora do eixo e a diretoria do Atlético consegue se sobrepõe a times que estão ali no eixo com várias vantagens de patrocínio, de cobertura midiática e tudo mais. Só que, pô, Hulk, velho, Hulk, o Palmeiras já fracassou com o Ricardo Goulart, com o Ramírez, o Galo, enfim, está com esse aporte financeiro atual, mas já deve ter dado algum mole tentando trazer mais para trás, com o Fred, com o Robinho, com o Casprato, que não conseguiu ganhar nenhuma copinha do Brasil. O Flamengo passou anos investindo dinheiro, 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 dinheiro. E, pô, parece que esses caras não aprendem, sabe? Me parece que, às vezes, a torcida do Atlético quer ver esses grandes nomes chegando no clube. E, como eu botei no título, se eles querem o Hulk, a gente prefere o Pedrinho, porque eu acho um grande acerto de administração e algo que me dá muito mais esperança no futuro do Atlético, enxergar uma aposta em jovens jogadores, jovens jogadores que têm defeitos, jovens jogadores que ainda não desabrocharam. Óbvio que o Pedrinho, que o Iago, que o Jajá, vai subir para o time principal. Só estou falando de jogadores que podem reforçar o elenco do Atlético, né? Já que a gente não tem possibilidade de contratar, estou falando que ele pode reforçar. Mas esses jogadores ainda não viveram o auge, como o Hulk viveu, não viveram uma Copa do Mundo, como o Hulk viveu. É óbvio que existe uma diferença ali no patamar desses atletas. Mas a questão é confiar no processo, é acreditar no que é feito internamente, acreditar no desenvolvimento de jogadores, sabe? Não é possível que o Santos não veja um Caio Jorge e fale, cara, quero revelar mais um desse aqui. O Santos até que não, que não está interessado no cara, mas a diretoria do Atlético Mineiro não olha o Santos e fala, pô, a gente pode revelar bons jogadores, a gente acabou de ser campeão brasileiro sub-20, ou o Palmeiras, que acabou de despontar vários e vários atletas, e tem mais gente aparecendo ontem no jogo contra o Vasco, que o Gabriel Silva foi titular e até jogou muito bem. Então, essa questão, essa pressa louca, faz os clubes gastarem muito dinheiro, mais do que deveriam, na realidade é essa, porque o salário de um Hulk vindo do futebol chinês deve virar em seus 2, 3 milhões. E eu estou fazendo mais esse vídeo assim para dizer, o Atlético está no caminho certo, vamos parar por essa ânsia de jogadores com o Mônio. É óbvio, se o Fernandinho voltar, vai ser maravilhoso. Mas o Fernandinho vai voltar nas condições do clube, o Fernandinho vai voltar com o salário do clube, o Fernandinho não vai romper os cofres, sabe? Porque a gente tem um caso clássico no futebol brasileiro, é o caso do Sidorff com o Botafogo. O Sidorff é um jogador monumental, são quatro Champions League, vários clubes gigantes, não tem quatro conquistas da Liga dos Campeões da Europa. Mas é um cara que deixou um rombo gigante, e esse rombo parece não ter sanado até hoje, o Botafogo continua indo atrás de uma onda de calor. O Fluminense tinha um patrocinador muito forte, conseguiu trazer o Deco, mas depois também não conseguiu manter os jogadores desse nível. É um futebol que você não tem firmeza, sabe? É um futebol que é muito fácil desmoronar, é muito fácil ruir. É uma ruína ali que você vai... É tipo casa do Lar do Silar, do Luciano Huck. Não sei se alguém aqui já teve a casa reformada pelo Lar do Silar, mas às vezes aparecem os links na internet lá. Porra, a casa do Luciano Huck reformou, olha como está. Porque é tudo feito muito rápido. Se investe um dinheiro maior para fazer a parada rápida, ter um retorno rápido, e se esse retorno não acontecer, como é que fica? As dívidas vêm, os patrocinadores, o pessoal que está botando dinheiro mete o pé, porque esses caras querem um retorno imediato ali. Não imagina que a Leila Pereira entende de futebol, sabe? A Leila Pereira está até hoje no Palmeiras por interesses políticos, pelo menos é o que o pessoal fala. E se o Rubem Menin não for campeão brasileiro em duas temporadas, será que ele vai continuar no Atlético? Enquanto a gente, não. A gente faz um trabalho muito mais duro, um trabalho muito mais difícil, que depende de muito mais profissionais. O negócio é você constatar que o Pedrinho, o jogador do West pode dar certo, outra coisa é você constatar que o Hulk, o jogador lá do Xangai, SPG, eu acho que ele está lá, pode dar certo. O negócio é o óbvio, o outro negócio é uma aposta no futuro, que vai depender da sua estrutura, vai depender do seu processo de transição do time inferior, do time de base, do time profissional, sabe? E o Atlético opta por comprar esse barulho, primeiro por opção, acho que o time poderia fazer algo de maneira diferente em alguns momentos, e segundo por acreditar no projeto, sabe? Acredita claramente no projeto, e seria muito difícil o Atlético super se endividar, mas a gente vê na mesma cidade jogadores com muito nome, que já tiveram seu auge há cinco, seis anos atrás, recebendo 300, 400, 500 mil. Quanto ao Atlético, é muito chato com isso, às vezes a gente reclama, às vezes a gente fica puto, pô, não vai pagar essa grana no Rony, não vai dar esse aumento para o Unicão, mas no fundo faz sentido, cara, no fundo faz sentido, sabe? Enquanto existem histórias de fracasso em outros times, a gente vê, pô, Renan Lloyd surgindo, a gente vê Bruno Guimarães surgindo, a gente vê Bambu surgindo, a gente vê o Neto surgindo, a gente vê o Alexandro surgindo, apesar do Alexandro não ter vivido tanto tempo aqui, sabe? Mas o Atlético aumenta cada vez mais o número de jogadores revelados, se torna cada vez mais um alvo de clubes europeus, de mercado, de olheiros e tudo mais, enquanto os outros clubes acabam tendo uma mídia maior, mas no processo, que eu acho que não faz sentido e o torcedor do Atlético não tinha que sentir menor inveja desse processo, porque às vezes eu sinto que o torcedor queria ver um nome maior, um nome de mais peso, mas eu estou fechadão com o clube, óbvio que o clube comete erros, critico aqui quando tem que criticar, mas eu estou muito mais disposto a ver o Abner virando um jogador do nível que o Hulk virou, jogador de Liga dos Campeões, virando um jogador de Copa do Mundo, do que trazer esse cara em queda, sabe? Eu quero ver jogadores no Atlético que só estejam crescendo. Pedrinho pode ser um cara que não vai dar uma resposta tão grande quanto o Hulk, mas vai ser um cara que vai dar um retorno pro Atlético, um retorno financeiro, um retorno técnico, que um grande nome pode não dar. A gente tem alguns casos recentes de Edói, de Grafite, sabe? Morro Garcia, indo para o mercado sul-americano. Então eu queria fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho relevante a gente destacar e exaltar também a importância do clube em estar alinhado muito bem com o seu projeto esportivo, de descobrir, desenvolver e vender, estar alinhado muito bem com a sua realidade, porque muita gente viu muito dinheiro entrando no Atlético na temporada passada, mas também não tem patrocinador máster, não tem público, só se você não caiu, sabe? Então precisa ter um pé no chão ali. E de verdade, de verdade mesmo, eu prefiro ver um Atlético ano que vem com, porra, Bento no gol, Santos no gol, tá? Santos é a cria da casa, Santos, Kelvin, Lucas Halter, Thiago Eniano e Abner, Alicauan, Ramon, Nicão, Jajá, Reinaldo e Renato Kaiser, sei lá, chutando um time aqui com vários jovens, com uma possibilidade de futuro, com várias histórias, do que, porra, pegar um time com Marquinhos, Gabriel, com outros nomes assim que você olha e não vê identificação, sabe? outro dia saiu um ensaio do Santos para a final da Libertadores e, pô, você via os atletas fotografados no Santos, todo mundo brincando, todo mundo rindo, todo mundo se divertindo, histórias surgindo ali, sabe? Um Sandro surgindo ali, um Felipe Jonathan surgindo ali mesmo sendo a revelação do Ceará, um Raio Jorge surgindo ali, um René surgindo ali. Então, muito desse trabalho aqui é feito por essa paixão que eu tenho no projeto esportivo do Atlético, cara, de, porra, acreditar em histórias, acreditar em potencial, acreditar em jovens, acreditar em figuras que podem se tornar muito grandes, mas para se tornar muito grande precisa ter o seu Clube Atlético Paranaense com estrutura, com organização, com ferramentas de trabalho, sem imprensa em cima, sem atraso de salário, sabe? Sem protesto de torcida, que às vezes é até necessário, mas se a gente for parar para pensar, assim, beleza, vamos lá, Hulk chegou no Galo, o Galo não é campeão brasileiro, Hulk chega no Galo e o Galo fica ali em terceiro de novo, ou começa o campeonato no meio de tabela, imagina que merda vai ser o clima, e o futebol é número, o futebol é história, o futebol é marketing, o futebol é muita coisa, mas o futebol também é conforto para se trabalhar, o Atlético cresceu muito quando a mente para o clube melhor, sabe? Então, aos Pedrinhos, aos Jajás, aos Reinaldos, aos Cauãs, aos Rainares, enfim, que vem muitos ainda por aí, eu desejo toda a sorte do mundo e que o Atlético continue sendo um clube prudente, que o Atlético continue sendo um clube coerente e que o Atlético continue sendo um clube que realmente aposta onde se deve apostar, que é na história e no potencial dos jogadores do futebol brasileiro. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós, viu?